Então, foi assim, eu tava em casa no fim de semana deitada e eu vi essa notícia, as imagens, tudo desse barraco pegando fogo, e eu vi a moça que postou, eu conheço a moça de vista, porque eu já morei perto da casa dela, mas a mãe dela, que é dona, eu não conheço. Aí, na hora, eu levantei da cama e fui fazer o vídeo, assim, eu senti que deveria te ajudar, e aí eu resolvi sortear um dia do meu trabalho em troca de doação, e eu recebi várias doações de clientes, a maioria foi clientes minhas, umas duas pessoas que foi dos grupos que eu coloquei também o vídeo, e com essas doações eu consegui comprar esse fogão novo na loja, tive um desconto da loja também, coisas de higiene pessoal, e também consegui dois kits de carne. Mandei entregar lá na casa da filha da senhora, mas a senhora eu continuo sem conhecer, não conheço a senhora. E foi isso que aconteceu, e é muito legal, e eu fiquei muito feliz de conseguir ajudar, é muito gratificante, sentimento que dá, é um sentimento muito, muito bom mesmo. De poder ajudar. Já fiz outras vezes, já, o ano passado, eu sortiei um dia do meu trabalho também, arrecadei dinheiro, comprei cesta de Natal para as crianças do Projeto Semeia no Futuro. Depois, também, eu fiz outra rifa com o dia do meu trabalho para ajudar uma pessoa que tinha sofrido AVC e ficou acamada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.